12 de setembro O Senhor é Deus zeloso Na 1, 1, 2 Ó crente, o seu Senhor é bastante zeloso em relação ao seu amor para com ele. O Senhor o escolheu? Por isso não pode suportar que você escolha outrem. O Senhor o comprou com o seu próprio sangue? Ele não pode suportar que você pense que pertence a si mesmo ou a este mundo. O Senhor o amou com um amor tão profundo que não ficaria no céu sem você. O Senhor não pode suportar que algo permaneça entre o amor de seu coração e ele mesmo. Ele é muito zeloso de sua confiança nele. Não permitirá que você confie num braço de carne. Ele não suporta que você cave cisternas rotas quando a fonte transbordante está sempre à sua disposição. E quando transferimos nossa dependência para outro, quando contamos com nossa própria sabedoria ou com a sabedoria de um amigo, pior que tudo, quando confiamos nas coisas que fazemos, desagradamos o Senhor que por sua vez nos disciplina a fim de trazer-nos de volta a si mesmo. O Senhor é também bastante zeloso em relação à nossa companhia. Não deve haver qualquer outra pessoa com quem conversamos mais do que com Jesus. Permanecer somente nele, isto é verdadeiro amor. Mas ter comunhão com o mundo, encontrar consolo suficiente em nossas consolações carnais, preferir o convívio de nossos irmãos em Cristo à comunhão com Jesus, tudo isto equivale a entristecer nosso zeloso Senhor. O Senhor Jesus fica feliz quando permanecemos nele e desfrutamos de constante comunhão com ele. Muitas das provações que experimentamos removem o apego de nosso coração às pessoas e o fixa mais intimamente no Senhor. Este zelo que trabalha para nos manter perto de Cristo deve ser uma consolação para nós. Se ele nos ama sobremaneira a ponto de se preocupar deste modo com o nosso amor, podemos ter certeza de que ele não permitirá que coisa alguma nos prejudique e nos protegerá do mal de nossos inimigos. Oh, que tenhamos graça neste dia para manter nosso coração em sagrada castidade tão somente para o nosso amado, fechando os nossos olhos com zelo santo para as fascinações do mundo. Este audiobook foi disponibilizado gratuitamente pelo Ministério Fiel. Faça parte da nossa comunidade. Acesse www.ministériofiel.com.br Acesse www.ministériofiel.com.br Acesse www.ministériofiel.com.br Acesse www.ministériofiel.com.br Acesse www.ministériofiel.com.br